Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana. Pão de parmesão com bacon. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nessa receita. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1250 gramas, sal 25 gramas, reforçador 12 gramas, gordura vegetal hidrogenada 25 gramas, fermento biológico fresco 100 gramas, água aproximadamente 700 ml. Para o recheio vou utilizar margarina folhada 700 gramas, queijo ralado tipo parmesão 600 gramas, bacon picado 200 gramas. Vou preparar a massa colocando na batedeira todos os ingredientes. Vou colocar a farinha de trigo, o sal, o reforçador, A gordura O fermento A água aos poucos E deixar bater por 1 minuto em primeira velocidade Agora vou passar para a segunda velocidade e deixar bater até ponto de véu. Cheguei no ponto desejado na massa Agora vou levar para a mesa Agora vou abrir a massa Com o auxílio de um rolo Deixando retangular Vou espalhar a margarina folhada na metade da massa Agora vou espalhar 200 gramas do queijo parmesão ralado Sobre a margarina folhada Em seguida espalhar todo o bacon Vou fechar as bordas para evitar do recheio sair Vou fechar as bordas para evitar do recheio sair Cobrir o recheio Cobrir o recheio com a outra parte da massa Cobrir o recheio com a outra parte da massa E abrir a massa novamente Dessa vez com cuidado Vou espalhar mais um pouco de margarina no centro da massa Vou espalhar mais um pouco do queijo Reservando um pouco para a decoração Vou dobrar a massa sobre o recheio Vou dobrar a massa sobre o recheio Colocar o restante na margarina Por cima desta parte Dobrar E abrir a massa novamente Sempre polvilhando farinha de trigo Para evitar da massa grudar na mesa Depois de abrir a massa Vou cortar no meio Em seguida em triângulos Vou fazer um corte Nesta parte Para facilitar na hora de modelar Vou modelar no formato de um croissant Abrindo bem o corte E enrolando Depois de juntar as pontas Arrumei os pães E uma assadeira Vou pincelar com água Em seguida passar No restante do queijo E voltar para a assadeira Vou repetir o processo com o restante Passando água Obendecendo bem Passando no queijo Em seguida Vou levar para crescer em armário fechado Por um tempo aproximado De 90 minutos Agora vou levar para assar Com as seguintes temperaturas Forno tipo turbo A 140 graus Forno tipo lastro A 180 graus Por um tempo aproximado De 20 a 30 minutos Bom amigos associados Da revista Padaria 2000 Está finalizada a receita Vencedora Na nossa enquete da semana Espero que todos tenham gostado Sempre que precisar Com o de Condate 2000 Um abraço E até a próxima E até a próxima